Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu trago para vocês mais uma super novidade do emulador de Nintendo Switch, o Yuzu, que teve mais um progresso absurdo e em poucos dias, tá? O game que eu vou estar testando para vocês, para a gente acompanhar esse progresso, é o famigerado Super Mario Odyssey, que é um dos games que a gente mais quer ver rodando nesse emulador, certo? Bom, alguns dias atrás eu postei um vídeo sobre alguns mods que aumentavam a performance e acabavam com os stenters do game, só que um desses mods consistia em desabilitar por completo o áudio do jogo a troco desse ganho de performance, né? Então era praticamente inviável você jogar assim, com o áudio tudo mutado, não tinha nem lógica praticamente, né? Por isso aí, os desenvolvedores aparentemente descobriram que o problema de stentery do game era por causa do áudio da emulação, né? E meus amigos, pode comemorar, bater palma, o que for para eles aí, porque nessa nova build, a build Patreon, a nossa build Early Access, né? Foi consertado esse problema do áudio, acabando com praticamente 99% dos stenters e o áudio do jogo não precisa estar mutado para que isso funcione perfeitamente. E você pode jogar o game aí tranquilamente com o áudio e uma performance muito top. É claro aí que vai depender da sua máquina também para que isso aconteça, né? Para você ter um melhor aproveitamento do emulador, tá? Essa gameplay de fundo que eu deixei aí no vídeo, ô galera, foi feita na minha configuração primária, que é um i7-9700K e uma GTX 1070, certo? Eu assinei o Patreon do emulador por mês, então eu consegui essa build em acesso antecipado, mas acho que provavelmente aí em poucos dias já deve estar disponível nas builds públicas do emulador, assim eu espero, né? De qualquer forma, cara, ver esse emulador tendo um progresso desse é impressionante, sinceramente. A cada semana os programadores realmente impressionam com o progresso e creio que não vai demorar muito aí para os outros jogos ficarem bons, principalmente o Pokémon's World, o Zelda Breath of the Wild, entre outros jogos principais aí da Nintendo, beleza? Eu vou deixar vocês conferindo o restante da gameplay aí e daqui por diante eu irei compilar o meu próprio shader cache, até mesmo qualquer travada brusca que vocês verem na gameplay aí de fundo, é por causa que eu não tenho o shader totalmente compilado, tá? E assim que eu tiver o suficiente, eu disponibilizo para vocês baixarem também, caso queiram, beleza, guys? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostaram, não esquece de deixar o likezão, isso fortalece demais o canal, faz com que o YouTube divulgue o vídeo para as outras pessoas. Se inscreve aí se você não é inscrito ainda, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir também com o canal, você pode estar se tornando membro, clicando no botãozinho seja membro ou pelos links na descrição. E dá uma passadinha lá também no canal do Discord, lá eu consigo postar alguns links que eu não posso postar aqui no YouTube e a gente conversa lá um pouco também. Belezinha, guys? Então é isso, um grande abraço a todos vocês, valeu, falou, fui! Oi, 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.